E aí gente, tudo certo? Mais uma receita de pão, hoje eu vou fazer English Muffin. Por que? A gente vai começar uma série de receitas aqui no canal, receitas americanas, sanduíches e outras coisas também. Vou pedir ajuda pro Yuri que tá ali atrás das câmeras filmando. Então agora vamos começar com a receita de hoje. Eu tenho aqui na panela o leite, que eu vou ligar o fogo aqui e só deixar ele aquecer. Assim que aquecer, eu vou juntar o fermento e o açúcar. Aqui na descrição do vídeo vai tá a receita em gramas pra você usar uma balança e as medidas caseiras também. Mas como é pão, eu aconselho vocês, sempre que for fazer pão, usar uma balança. Porque você segue uma receita em gramas e fica tudo certo. Porque já tem a variação da umidade do ar, a temperatura, a qualidade dos ingredientes. Então a balança vai te dar uma precisão melhor, um resultado melhor no final. Meu leite é só aquecer, não pode nem chegar a ferver o leite. Eu vou juntar então o açúcar, colocar todo o açúcar e o fermento. Eu vou pegar um garfo, qualquer coisa e dar uma misturada aqui bem. Agora eu vou pegar um paninho, só vou cobrir. Deixar aqui mais ou menos uns 10 minutos. E não esquece, o leite não pode ferver, senão vai matar o fermento. 10 minutos, próximo passo daqui a 10 minutos então. Então o fermento já ativou. Eu fiz isso porque o dia hoje tá muito frio. Mas com esses fermentos instantâneos, você necessariamente não precisa fazer essa ativação. Só uma coisa antes de continuar. Essa é uma receita que eu fiz, depois que eu analisei várias receitas de Angles Muff. Então essa é a minha receita, necessariamente não é a original, nem nada do tipo. É uma receita que eu fiz. Eu vou juntar aqui na batedeira, no bolo da batedeira. A farinha. Vou colocar toda a farinha aqui. Junto com o fermento químico, esse fermento de bolo. E o sal. E junto, eu vou juntar o fermento já ativado. Só colocar tudo aqui. Eu vou começar a bater isso aqui, devagar, até se misturar. Depois que se misturar um pouco, eu vou colocar água. Pra isso informar a nossa massa. E eu vou deixar batendo uns 10, 15 minutos. Pra ativar bem o glúten. Agora que aqueles ingredientes iniciais já se misturaram um pouco, eu vou colocando a água aos poucos e formar a massa. Minha massa ficou batendo aqui uns 10 minutos. Ela tá bem macia, tá bem incorporada. O glúten desenvolveu bem. Vou pegar um pouco de farinha. Colocar assim, ó. Em cima da tábua. Só um pouco. Colocar na minha mão. E tirar a massa aqui, ó. Um pouco mais de farinha. E agora eu vou com um rolo abrir essa massa. É uma massa bem brudenta, bem macia. Mas é assim mesmo. Você coloca só um pouco de farinha o suficiente pra não grudar na mão mais. Vou pegar aqui atrás o rolo e vou abrir. E uma forma com esses panos de cozinha, limpo de preferência, né? Eu vou colocar aqui pro lado um pouco só. Vou pegar um pouco de farinha e jogar por cima do pano pra ajudar a não grudar a massa. E esse pano vai facilitar depois a gente fazer o próximo passo do nosso pão. Com cuidado agora, vou colocar aqui dentro da forma. Com a massa certinha aqui na forma, eu vou pegar um outro pano, colocar aqui por cima. Vou deixar essa massa fermentada por uma hora mais ou menos. Ela vai crescer um pouco, dobrar de volume. Talvez dobrar de volume. E daí sim, eu vou cortar e assar pra finalizar esse pão. Deixei minha massa descansando. Peguei ela lá. E agora eu vou colocar ela nessa superfície. Com o auxílio do pano. Só colocar aqui, ó. Ela deu uma leve crescida. Na hora de abrir, você tem que tomar cuidado pra ela ficar bem igualzinha. E daí o nosso pão, o resultado final vai ser um pão bem igual. Aqui, ó, eu não tomei tanto cuidado assim, ele tá um pouco irregular. Pra fazer essa massa, vocês viram, eu usei a batedeira, né? Porque é mais fácil, né? Sempre mais fácil, porque você não faz esforço. Mas dá pra fazer essa massa na mão também. Você pega uma colher um pouco mais rígida, uma colher de madeira, fica mais fácil. E vai misturando aquela massa, que é um pouco úmida. Mas dá pra fazer tranquilamente. Agora eu vou cortar a massa com um aro. Pode ser um copo, qualquer coisa que você consiga dar esse formato arredondado. Eu vou pegar um papel, esse de cozinha, né? Colocar um pouco de óleo. E passar dentro e fora do aro, pra massa não grudar. E agora eu vou cortar toda a massa com o aro. Eu cortei aqui, a massa está bem macia, ela gruda um pouco, não tem problema. E o restante da massa você pode abrir de novo, cortar e fazer mais pães. Eu vou deixar essa daqui de lado um pouco. O que eu vou fazer agora? Pegar um pincel, um pouco de água, dar uma pincelada por cima assim, ó. Bem de leve. Eu vou colocar aqui por cima, esse aqui é um fubá, fubá grosso. Isso que vai deixar o nosso pão bonitinho dos dois lados. Eu passei o fubá em todos, mas só dando a parte de cima. Eu vou ligar a frigideira num fogo médio pra baixo. Colocar um pouco de óleo. Só um pouquinho. Espalhar com papel. Vou espalhar com papel aqui pra não ficar muito óleo em um lugar só. Agora eu vou pegar o pão. Virar ele assim na minha mão. Pincelar um pouco de água do outro lado. E jogar o fubá aqui por cima. E levar o pão pra cozinhar. Esse é um pão que não é assado, é chapeado, né? É feito na chapa. Então ele vai ficar uns 5, 6 minutos de cada lado. Ele vai ficar bem douradinho. E daí ele tá pronto. Acabei de chapear, né? No caso, assar o nosso pão. Ele fica assim, ele fica chato. Mas ele fica dourado dos dois lados. E dá pra ver, ó. Os grãozinhos de fubá nos dois lados também. É um pão bem bacana pra comer no café da manhã. Então é isso. Essa foi a receita de hoje. Esse foi o pão de hoje. Que a gente vai usar no primeiro vídeo da nossa série de receitas americanas. Então se inscreva aqui no canal pra você não perder quando começar. Deixe seu like aqui embaixo. Se você gostou dessa receita de pão. E se você gosta dos vídeos que eu ensino vocês a fazer em pão. Deixe nos comentários também uma sugestão de um pão que vocês querem que eu faça. Ou alguma coisa do tipo. E é isso. Até semana que vem. Com mais um Vai Com Pão. Tchau. 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 E aí